Música Fala pessoal, beleza? Com vocês aqui quem fala é o Boss E o seguinte pessoal, estamos aqui hoje com a nova atualização do Brawl Stars Foi lançada hoje mesmo E pessoal, estamos aqui para testá-la junto aqui com vocês Vou jogar minhas primeiras partidas e conhecer o novo Brawler Que foi disponibilizado aí 0800 para vocês que estão jogando aí E que não conseguiu nenhum Brawler, eles estão dando o... Negócio assim, é um lançador aí o cara Deixa eu ver o poder de estrela dele, como é que tá? Poder de estrela, troca de óleo Enfim, mas não temos ainda esse poder de estrela Não sei ainda como é que é Deixa eu ver se tem alguma mudança aqui no nosso personagem Mas aparentemente chegou nova É meu, o poder de estrela tá diferente aqui, cara É impressão minha, o Atara tá diferente Gente, o olho da Atara tá diferente, cara Ela está muito mais bonitinha, tá mais viva a cor da Atara Curti, curti Deixa eu ver o povo, véi Deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui Deixa eu ver se chegou alguém aqui, hein Beleza, cara, meu poder de estrela Deixa eu ver o é o primo que tem também poder de estrela Meu primo tá aí, tá normal Poder de estrela normal O pouco tá esperando a dele, né O pouco já tá naquela alegria só Só esperando a dele sair Mas até agora eu não tive a chance de conseguir Uma estrela para o nosso querido pouco Chegamos aqui na loja Temos algumas coisas Tinha uma caixa grátis pra resgatar Tinha também Eu posso resgatar Eu posso pegar esse aqui, ó Nove pontos de poder aí E temos mais o que aqui, cara? A loja tá toda reformulada Hoje cedo, quando eu entrei Eu não sei porque não tá aparecendo aqui Mas hoje cedo, quando eu entrei no celular Tinha novas skins Tinha do povo Tinha do povo Tava bem legal Mas enfim Bom, pessoal, então Hoje é o seguinte Olha, tá com a temática diferente aqui, véi Negócio de praia Bacana Show de bola Temos agora esses novos poderes aqui Que é os pontos estelares Serve para comprar itens exclusivos na loja Adquira-os nas recompensas do fim de temporada E ao melhorar a classe dos seus Brawlers Legal, sensacional Eu ganhei 4.600 Não sei se tem a ver com meus Que nem ele acabou de falar Os níveis dos Brawlers Mas enfim Sem mais enrolação Vamos jogar uma partida de cada De cada tipo de arena aqui Até Foot Brawl Que eu odeio esse modo aí Mas a gente vai tá testando Então, pessoal Deixa já Eu peço aí Se possível Deixa aquele seu like Que hoje o vídeo vai estar sensacional Vamos lá E estamos aqui no modo combate, pessoal Sou sincero a falar Que tá difícil uma sala Tá todo mundo aí Cusindo a nova atualização Do Brawl Stars, cara E... Demorou um pouquinho Tentei o modo... Primeiro modo lá não deu certo Aí estamos aqui em combate Lembrando que é a minha primeira vez Que eu tô jogando com esse novo Brawler Então, paciência aqui, Silvio Já reparo que demora bastante Pra poder recarregar As nossas habilidades Deixa eu pedir o baixinho pra cá, né Geral jogando com o novo boneco Aparentemente o carinha que joga junto comigo Joga bem Deve estar jogando com ele desde... Joga bem, mas já tá morrendo também Quase que... Olha o campo minado, véi Isso me lembra muito, sabe o quê? Bomberman Aquela bombinha de tempo Que tinha lá em Bomberman, cara E era simplesmente sensacional O cara morreu ali Cara, é sensacional isso aqui Morreu ali Eita, uma bomba Ô louco Ele tem um especial dele É uma bomba teleguiada Que sensacional Morreu Vou pelos meios aqui Pode ser que ele esteja no meio Já acertei ali Já vai cair ali O amigo dele também Tem muitas armadilhas no chão Mas aparentemente é nossa Ganhamos a primeira partida Sensacional Ok Ok, então É aí Vamos lá trocar o nosso Vamos aqui trocar Olha os meus primeiros Sete pontos de poder aqui dele Vamos tentar aqui de novo Pique Gema Pique Gema tá difícil Mas eu vou tentar o máximo Em uma partida Pique Gema Vamos lá E com muita luta aqui A gente... Olha só essa sala, véi Parece até sala com boot Mas pode olhar que não é Que tem o nome em todo mundo Todo mundo jogando Com o novo Brawler Obrigado isso aí Até você que nunca ganhou um Brawler na vida Hoje terá a chance De estar jogando com o seu Brawler Eu vi uma notificação Que dizia que Na notícia lá Que esse Brawler seria conquistado Quando chegasse A 4 mil troféus Eu não sei se ele tá grátis Porque é o primeiro dia Peraí Me explica Ah, o vermelho é do inimigo Azul é do meu parceiro É isso mesmo Tá, eu tô quase morto Eu morri aqui, véi É impressão minha Ou o do cara já tá vindo cozinhada A dinamita do cara Aí, já chega lá no ponto Já descobri Que negócio é esse aqui Como é que deixa abrir Eita, só pimbada ali agora Estamos perdendo aqui Sensacional Meu time é muito ruim Aí, agora 10 vezes É um robôzinho Que você não entende Um real que ele fala, véi Os outros Brawler Você entende? É inglês A gente teria até um real Do que ele falava Que brincadeira saudável Essa aqui hoje No Brawl Star Um jogando bomba no outro Já existia antes, né? Quer dizer que a bicha infinita Vai até pegar o inimigo Aí é gole Tô morrendo aqui Alguém proteja o meu caneco Quero ver quem vai salvar o meu caneco Meu Deus do céu, Berg Matei um cara lá em cima, hein? Só sei que matei Tá muito interessante hoje aqui Bota a bomba aqui pra cima de tudo Tá chegando outra bomba aí Vixe Maria, eu volto aí Vem pra cá, mais Vem pra cá, vem pra cá Vai, vai Vai, pega lá, pô Aí é gole demais Eu quero saber Por que aquele cara Que tava com todos os troféus A gema Não vem pra cá Por que, cara? A gente vai perder Mas vai perder Porque você É um jogador Sem futuro, ué Por que o cara Que pegou As coisas Não veio, mano? Aí é gole no último Isso que eu digo Que é ganhar no último segundo Ganha não E minhas poderes Acabou Eu tô jogando aqui Mais de mil Mas não tá dando certo não Já acabou tudo Eu tô aqui na raça Tentando chegar lá Mas tá difícil, véi Tá difícil Meu Ó, o poder não chega lá Não, véi Tô com o teleguiado ali Mas Correu o dele Eu vou deixar essa partida Só pra vocês verem aí Porque o tanto que eu tentei Não tive culpa Mas vai ter que ir assim mesmo Até porque tá difícil De conseguir chegar Numa fase hoje Tá muito difícil De conseguir Vocês percebem aqui Que eu, ó Ainda tô com meus sete poderes ali Vou abrir esse pau aqui Vai que eu ganho o poder Do pouco aqui Que eu acho muito difícil Aqui que tem pouca sorte, meu filho Aqui é muita pouca sorte Isso que eu tenho Vamos aqui então Em modo roubo Como é que tá o modo roubo hoje? Ih, rapaz Tá bom Bora lá Bora lá Tentar o modo roubo Ah, até que Modo roubo Foi rapidão aí Pra entrar Modo roubo Foi rapidão Aí, chuchu tá no tema Aí, a gente tem 2,2 mil de vidas O cara já começa Daquele jeito Vamos fazer Já chega para a estrada Ai Fui crivado de bomba Aqui até umas horas Nossos amiguinhos Tá vindo por aqui, tá? Provavelmente, né? Ou não Caraca, mano Morri aqui, velho E os caras estão fazendo Um festa aqui, mano Sensacional Isso, isso Tá chegando dois aqui Não diga nada Meu Deus do céu Aí Vocês viram ali Como é que eu matei eles Ou tem um especial Até que causou um dano Se eles conseguem chegar Caraca, vou morrer Caraca, vou morrer Vai Chegou Vamos ganhar Vamos ganhar Corre aí Vai dar GG Respeito aqui Aqui é Big Boss Então tá bom Modo futebol Eu não gosto De modo futebol Eu vou de novo Lá no modo combate Jogar nossa última partida Aqui no modo combate Vamos lá O modo combate Também tá uma delícia Pra poder entrar Tá, não tá dando trabalho Não Agora O outro modo lá Tá dando trabalho Demais Eu não sei se é legal Já ir direto nesses daqui Tá, eu consegui matar O carinha ali Mas tem outro carinha Enchendo o saco Lá do outro lado E a gente provavelmente Vai morrer Tem que tomar cuidado O que é feito Tá, temos ali O maluquete Largue alguém no trial Em querer jogar Com outro play Sem ser o da nova atualização Vem, BB Vem E já saiu lá de dentro Vou falar um negócio Esse carinha Fuzil pra Neko mesmo Olha a bomba chegando Vai Graça de bomba Mano Deixa eu perseguir você Onde você estiver Mano Tem coisa Se a BB chegar perto da gente A gente tá ferrado Tá, peguei o ponto de poder aqui Vou morrer lá embaixo Joguei lá embaixo Joguei lá embaixo também De uma leve impressão Que o carinha tava ali Caraca, velho Eu não consegui preparar Um especial Nessa partida Mano Peguei ali O ponto de poder Tá, se o meu parceiro Ele conseguir matar um Lá vai o especial O especial demora pra carregar Mas eu vou morrer Aqui é Big Boss Respeita Que que é nordeste Meu irmão Tá aí Novo brawler testado Evoluindo pra classe 3 Sensacional Gostei Gostei Diferente Um brawler diferente Dos demais Que ficam atirando bomba Ou bomba não atirando Eu curti Claro que ele vai Lógico Como todo mundo tá usando O mesmo brawler hoje Fica aquele negócio Mais fácil De combater Um ao outro Mas quando chegar Um coach E outros caras Aí O negócio aqui Muda A estratégia Vai mudar Completamente Bom Essa é a minha opinião Deixa nos comentários A opinião de vocês Espero que vocês tenham gostado Se possível Deixe aquele like Para valorizar O conteúdo que é feito Aqui no canal O trabalho também Que dá muito trabalho E pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A cada um de vocês Valeu Falou Tchau Tchau